A Polícia Civil de Pouso Alegre vem desde domingo trabalhando no fato do caso da morte da psicóloga Marilda de 37 anos. Vários passos para investigação já foram realizados, várias etapas, como coleta de material genético, foram ouvidas diversas pessoas, todas as pessoas que eram próximas da vítima já prestaram depoimento. Por enquanto, a polícia não trabalha com nenhuma hipótese ainda concreta, seja ela de homicídio, seja ela de suicídio, pois o fato está sendo investigado. O corpo da psicóloga foi enterrado ontem no município de Bauru. A Polícia Civil também está trabalhando com imagens próximas ao local, também foram colhidos materiais informática que estão sendo analisados pela Polícia Civil, ou seja, a investigação está em pleno andamento, porém necessita cautela. No tempo correto, a Polícia Civil dará uma resposta à sociedade, seja ela a respeito do que realmente aconteceu, e se realmente foi um homicídio, quem será o seu autor. Mas, por enquanto, a Polícia Civil trabalha com todas as hipóteses. Uma investigação dessa bagagem, ela necessita de muita cautela, de muita precisão, para que medidas não sejam tomadas de forma precipitadas.